E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal dessa vez, bora lá com mais um review de Adicta de Heroin, resenha do episódio 7. E olha meus amores, a bomba na thumbnail do vídeo já ilustra bem aí o que que eu achei desse episódio. Francamente na resenha anterior, eu disse pra vocês que ao terminar o episódio 6, eu senti um vazio tão grande que me perguntei se os roteiristas do primeiro ao quinto episódio tinham sido substituídos ao abordar o episódio 6. Ocorre que ao terminar o episódio 7, gente, eu tive a plena certeza que não só os roteiristas, mas também o diretor e a equipe de montagem foram abduzidos por alienígenas e foram substituídos por clones de qualidades duvidosas. Só assim pra explicar essa queda de nível, essa derrapada feia, mas feia mesmo, que eles deram nesse episódio. Desculpa gente, mas eu vou ter que falar aqui, que desperdício de boa química, de boas atuações, de carisma, August e Mac fazendo o que podem, Brasil. Praticamente tendo escoliose de tanto que eles estão carregando a série nas costas, gente, o August então brilhante, ele merecia muito mais, muito mais. É uma pena que a direção e o roteiro que começou de um jeito tão promissor, tão bom, virou isso aí que a gente tá vendo. Muitos de vocês vão falar, ah Kennedy, mas você foi o primeiro a encher a boca, o primeiro a defender e o primeiro a passar pano pra algumas pessoas, enfim. A falar que isso aqui é a dívida de heroína da Tailândia, que o Hiro não é o Gun Hai, que o Pop não é o Inzin e de fato eles não são. No entanto, o cerne da questão do ponto de vista narrativo é que independente disso ser uma adaptação ou não, e sim por ser uma adaptação, o buraco é mais embaixo, o caso é mais grave, é mais preocupante. Que as cenas nesse episódio, gente, que não fazem sentido, que não deveriam estar ali, e o pior, eles escancaram pra gente na própria cena que ela não tem sentido pra existir. Ao mesmo tempo, as cenas que deviam acontecer, mas que estão sendo completamente esquecidas no churrasco, completamente ignoradas. Só teve duas coisas nesse episódio que eu gostei, gente, e isso fez ele ficar quase, quase divertido pra mim, não vamos exagerar, tá bom? Eu vou mencionar as duas pra vocês ao longo desse vídeo, bora lá comentar tudo do sétimo episódio de A Dívida de Hero em Tailândia, pra mim o pior da série, vamos lá! O episódio se inicia com o Pop ali num quarto de hotel, pensando muito ali no Hiro, no que aconteceu entre eles, no como o Hiro faz o mundo dele girar em torno do Pop, né? No como que aquilo que ele falou, que ele vai ser o mundo inteiro do Pop, ele realmente tá fazendo isso. Como o Hiro é a pessoa que mais se importa com ele, que sempre coloca ele em primeiro lugar, que sempre faz todas as vontades dele, o Pop então começa a pensar se ele não pegou pesado demais com o Hiro, né? E aí ele escuta um barulho na porta, gente, um sorriso automaticamente pinta no seu rosto, achando que é o Hiro, no entanto, esse sorriso morre instantaneamente, quando ele descobre que quem tá ali na frente do quarto dele é a Peirin, e não o Hiro. Peirin então fala que tava todo mundo preocupado com o Pop, que o Pop desapareceu, e que ela descobriu aonde ele estava, gente, por meio do Taigan, né gente, o nosso boca de sacola. O Hiro então chega alguns minutos depois, a Peirin abre a porta do quarto, ela tá aqui somente de toalha, e pergunta para o Hiro se ele quer entrar no quarto dela, que o Pop tá ali na ducha. O Hiro, na maior ignorância, fala que ela não precisa falar nada, que ele não perguntou, e ele simplesmente vai embora. Agora, oi? A partir daqui então, gente, foi uma enxurrada de incoerência, gente, tá maluco? Eu sinto que na tentativa de tornar o Hiro um personagem mais palatável para o grande público, para tornar a narrativa da história mais palatável para o grande público, né gente, eles estão suavizando bem a narrativa aqui, fazer a história ser menos tóxica, de fazer com que quase não tenha intimidade entre o Hiro e o Pop, ou nesse caso, gente, entre o Pop e a Peirin, vocês podem brigar comigo ao me escutar falar isso, gente, mas realmente precisava ter tido alguma coisa aqui entre a Peirin e o Pop, já já eu vou desenvolver esse raciocínio com vocês, calma. Enfim, isso faz com que os roteiristas fiquem completamente perdidos, e essa confusão está evidente no texto dele. Por exemplo, gente, o Hiro sequestrou o Pop, mandou o homem seguirem o Pop e a Peirin, porque ele estava morrendo de ciúmes dos dois. Vocês acham mesmo que esse rapaz que quase arrancou o braço do amigo do Pop, que é o Tiger aqui, pelo Tiger, está ficando próximo dele ali, tirando a atenção do Pop dele, Brasil, praticamente ameaçou a quebrar osso por osso do Owlin ali, gente, que queria fazer dupla com o Pop. Esse rapaz que enfatizou para o Pop que ele aceita qualquer coisa, menos o Pop ter sentimentos por outra pessoa, menos o Pop trair ele. Ele vê uma cena dessa daqui e ele simplesmente paralisa? Oi? Agravante, Brasil, o Hiro já sabe que a Peirin pretende ficar entre ele e o Pop, porque a própria Peirin disse para ele que ele vai perder para ela. Diante de tudo isso, ele vê a Peirin ali só de toalha, falando que o Pop está no chuveiro. Ele simplesmente vai embora com lágrima nos olhos, gente, como se fosse um chifrudo conformado indo se consolar no colo da mãe? Oi? O Hiro ir embora aqui, gente, não faz sentido nenhum, não tem lógica narrativa que explica isso aqui, gente, essa pataquada. Ah, Kennedy, mas o Hiro não é tão violento, não é tão agressivo, não é tão ciumento, não é tão possessivo, enfim. Quanto o Gunhai, sim, meu querido, eu estou ciente disso. Mas é que mesmo que ele não tenha feito exatamente o que o Gunhai faz e utilizado as mesmas palavras que ele, gente, o Hiro é baseado no Gunhai. Não é à toa, gente, que eles fizeram o Hiro sequestrar o Pop. Hiro ainda tem a essência do Gunhai nele. Só que me parece que os roteiristas não fazem ideia do que fazer. E sabem que a Dicta de Heroin tem que ser algo íntimo, tóxico, sensual, ardente, desejo, que a gente tem que sentir essa chama queimando cada centímetro do nosso corpo. Mas ao mesmo tempo, gente, seja lá qual for o motivo, na verdade eu sei qual é o motivo, né, mas o que sei eu, eles se deparam com a necessidade de suavizar a narrativa, de tornar a história para uma audiência mais moderna. A restrição em apresentar momentos íntimos entre o Pop e o Hiro, e no caso aqui, entre o Pop e a Pelin, gente, explico, essa cena ia funcionar, ia ser 300 milhões de vezes melhor se o Hiro abrisse a porta do quarto e o Pop e a Pelin estão na cama juntos. Pronto, é isso. E o fato da gente não ter isso entre o Pop, e pelo jeito não é só entre o Pop e o Hiro, gente, nesse episódio ficou escancarado que essa intimidade é ausente entre o Pop e qualquer outro personagem. Os roteiristas, então, gente, estão com um muro na frente deles que eles estão dando de cara nele, né, eles não estão conseguindo contornar esse muro de uma maneira coesa e coerente, gente, e é uma pena, viu? Eu concordo muito com o comentário que Manjia colocou na resenha do episódio anterior. A gente já tem duas versões censuradas de Addicted Irwin, gente, a gente não precisava de mais uma, principalmente, aí fica ainda mais complicado por ser a Tailândia, gente. O que que tá acontecendo? Continuando a narrativa aqui, o Pop pergunta pra Pelin quem era, né, e a Pelin fala que foi um engano. O Pop não tá confiando nela, né, ele decide verificar, só que nisso o Hiro já foi embora. A Pelin, então, tenta convencer o Pop a dormir com ela, mas ela faz de tudo, no entanto, o Pop não cede. O Pop também não para de pensar no Hiro. Quando o Pop volta pra casa, o pai dele comenta que o Hiro sempre cede em relação a ele, que o Hiro faz tudo o que ele quer. O Hiro sempre cuida muito bem dele, sempre coloca ele em primeiro lugar. O Pop fala que o Hiro não aceita a mãe dele, e o pai do Pop fala pra ele não arrastar os adultos pra isso, que isso tem a ver entre o Pop e o Hiro. Para o Pop desculpar ali o Hiro ser um bom irmão mais velho. Obviamente que o pai do Pop não faz ideia de que os dois já cruzaram a linha de irmãos há muito tempo. Quando o Pop pensa sobre o que ele fazer aqui, ele recebe uma ligação da Pelin, a Pelin tá implorando a ajuda dele. O Pop corre até ela, a gente vê ela sendo atacada por alguns homens aqui, ela está amarrada, e o Pop consegue espantar esses homens. O Pop, então, acolhe a Pelin aqui e vai enfrentar o Hiro furioso, né, gente? Achando que o Hiro foi o responsável por contratar pessoas para violentar a Pelin. Enquanto isso, o Hiro tá ali na casa dele, chateado, bastante magoado, não parando de pensar no Pop também. Se perguntando por que é que o Pop tá fazendo isso com ele, o Pop aparece puto da vida dele, agarra o Hiro pela gola da camisa, e acusa ele de contratar pessoas para violentar a Pelin. Pergunta que tipo de monstro o Hiro é. Então não abaixa a cabeça aqui e fala para o Pop como o Pop pode pensar isso dele. O Pop acusa o Hiro de ser violento aqui, e o Hiro também agarra a gola da camisa do Pop, está nervoso, frustrado e decepcionado com ele. Você realmente acha que eu fiz isso? E o Pop fala que ele não esperava que o Hiro fosse alguém tão baixo. O Hiro então fala que ele vai deixar passar dessa vez, não é porque ele é fraco, mas porque ele ama o Pop. E que o Pop pode fazer o que quiser com ele, o Pop manda o Hiro parar de ser sarcástico. Então começa a juntar as suas coisas para ir embora, gente. E o Hiro, velho, se eu tô rindo para não chorar, manda o Pop embora. Ele fala que ele não merece ficar ali, e que mesmo que ele volte assim, para ele não voltar. Olha, gente, eu não vou nem comentar as incoerências desse texto, porque elas falam por si só. Ah, Kennedy, é o calor do momento. O Hiro tá puto da vida dele. Tá magoado, tá chateado, tá triste. Tá bom, jovem, tá bom. E aí a mãe do Pop comenta com o Hiro que o Pop pretende estudar no exterior com a sua namorada e que eles podem voltar a morar juntos, né? O Hiro não gostou nada disso, gente. Inclusive, ele fala que o que o Pop faz é problema dele, e o que ele faz é problema particular dele. Ele deixa claro que ele não quer ficar naquela casa. Ele então tenta se manter forte aqui, gente, mas ele tá acabado. O Hiro então bebe todas aqui, gente, começa a confundir os amigos dele com o Pop, pergunta pro amigo dele por que você não me ama, eu vou te tornar minha esposa então, e o Pop aparece pouco tempo depois. Os amigos do Hiro comenta que o Pop e a Peilin parecem ser mais do que amigos, né? O Pop, gente, ele tá com a Peilin aqui pra proteger ela, ela fica fingindo que ela tá com medo e tal, então é por isso que o Pop tá fazendo companhia pra ela. Eu não tenho problema do Pop estar aqui do lado da Peilin, gente, o meu problema é o Hiro. A Peilin então tenta fazer ciúmes ali no Hiro, gente, e o Pop frustrando todas as tentativas dela, o Hiro não tirando os olhos deles, escutando isso, e ele continua paralisado. A impressão que eu tive, gente, é que alguém passou a super cola na cadeira e na bunda do Hiro, por isso que ele ficou congelado dessa forma, gente, só assim pra explicar. E continua enchendo a cara enquanto fica encarando os dois em silêncio. Os dois lembram de momentos que eles passaram juntos, né, gente? Aqui, o Pop alimentando o Hiro, né? E o Hiro dando uma aproveitada pra dar uma lambidinha no dedo do Pop. Eu acho, gente, que isso vai ser o mais próximo que os lábios do August vão chegar de alguma parte do corpo do Mac, né, gente? Do jeito que estão as coisas. A Peilin então não tá conseguindo sustentar aqui a mentira dela, né? Ela até fala, Ah, você sabe que a polícia é devagar e tal. O Pop tá cada vez mais desconfiado dela, né? Ele então começa a pensar um pouco mais ali. É justamente quando a Peilin menciona pra ele que ela conversou com a mãe do Pop que o Pop tem quase 99% de certeza que tem alguma coisa errada nessa história, né, gente? Tem alguma coisa muito mal contada aí que não cheira bem, né? E aí ele entra em contato com o Taigan porque o pai do Taigan é policial. No entanto, ele é sequestrado novamente, né, gente? E essa cena aqui... Eu ri. Eu gostei desse momento, Brasil. Porque o Pop falando, Ah, vocês estão me sequestrando de novo, gente. Dessa vez ele vai todo passivo. O Hiro mandou eles amarrarem o Pop ali numa cadeira, gente. O Pop tá puto da vida dele aqui falando que ele sabe que é o Hiro que tá sequestrando ele. O Hiro prometeu pra ele que ele não faria isso novamente. E o Hiro, que tá visivelmente bêbado, se aproxima do Pop aqui. Fala que ele é o vilão mesmo, que ele errou de novo. O Pop fala que ele tava tentando descobrir a verdade que ele tava quase confiando no Hiro. Só que aí o Hiro vai lá e faz isso de novo. E isso faz o Pop desconfiar dele. Faz o Pop duvidar dele. O Hiro deita na mão do Pop, fica fazendo um carinho ali, como se ele fosse um cachorrinho repreendido pelo dono. O Pop então fala que ele deveria confiar mais no Hiro. O Hiro se levanta aqui e manda os capangas dele trazerem a Peilin, que está amordaçada e amarrada. Então muda radicalmente o comportamento dele aqui, né, gente? O que eu entendo. Ele está com medo que o Hiro faça alguma coisa com a Peilin. Lembrando que ele acha que o Hiro contratou homens pra violentar a Peilin. E fica perguntando que diabos o Hiro tá falando. O Hiro fala para o Pop que a Peilin é uma traidora, que ela é uma cobra. Ele mostra pra ele um vídeo que ele conseguiu ali dos capangas que a Peilin confessando pra ele que foi ela que contratou eles pra enganar o Pop. Então fala que mesmo que o Pop não fique com ele, ele não vai deixar o Pop ficar com a sua cobra. Ele então começa a provocar ela, vai deixando o Pop cada vez mais nervoso e com medo, né, gente? Ele realmente estava com medo aqui que o Hiro ia fazer alguma coisa com ela. E essa cena, gente, estava funcionando até aqui. E o que se seguiu a seguir, gente, foi um show de errores, literalmente. O Pop, gente, começa a se debater igual um maluco ali na cadeira, na tentativa de se libertar, o que eu entendo. Só que aí, simplesmente, a cadeira tomba, o menino bate a cabeça exatamente na quina ali da poltrona, na madeira ali, e tem um traumatismo ucraniano. E a cena termina aqui. Me desculpa, meus amores, mas isso aqui foi tão patético. Ah, Kennedy, isso foi necessário pro Hiro aprender que as ações dele têm consequência, que se ele continuar fazendo essas coisas, ele pode acabar machucando o Pop, que o Pop pode acabar ali no hospital e tal. Beleza, gente, eu aceitaria essa justificativa se o Hiro já não tivesse dopado o Pop ali, né, gente? Mandando o menino pra enfermaria, fazendo ele tomar um monte de remédio ali. E também se ele já não tivesse sequestrado ele uma vez. Aí, ok. Mas como é a segunda vez, gente, aí não faz sentido mesmo. Quer dizer mais uma coisa, se esse momento aqui não ganhou o prêmio de pior clímax, ou então melhor anticlímax da história do BL tailandês, chegou perto, viu? A situação aqui é dura. Enfim, gente, o Hiro visivelmente arrependido ali, do lado do Pop no hospital, não saindo do lado dele em momento nenhum, ajudando o Pop ali aí no banheiro, embora o Pop esteja com muita raiva e muito decepcionado e muito triste com ele. O Hiro até fala que o Pop pode fazer o que quiser com ele, não é porque ele tá tentando se reconciliar com o Pop, sim porque ele quer assumir a responsabilidade. Ele deixa claro que ele já libertou a Peilin e que ver o Pop machucado dessa maneira mata ele. O Pop, então, encerra as coisas com a Peilin aqui, gente, basicamente deixando claro pra ela que ele passou pano pros crimes do Hiro, vai passar pano pros crimes dela também. E até aí tudo bem, gente, a cena tinha que ter terminado aqui, mas não, os roteiristas tiveram a brilhante ideia, só que não, de fazer uma cena nova aqui, gente. Essa cena não existe na novel e tem motivo pra ela não existir. Tem motivo pra Shaijidan, que é a autora da novel, não ter colocado uma conversa de encerramento entre o Bailowin lá no original e a ex-namorada do Bailowin no original. A conversa da Peilin e do Pop, gente, não faz sentido nenhum. E o pior, eles escancaram pra gente que ela não tem por que tá acontecendo no próprio diálogo entre os personagens. Dialogou ruim, mas ruim. A gente claramente não só vê os atores perdidos nos personagens, mas os próprios personagens perdidos, Brasil. Que texto mequetrefe, viu? O Pop fala pra ela que não está bravo com ela e agradece ela ali por ela se preocupar com seus estudos. Mas ele não vai para o exterior porque ele não quer estar com ela. Ela pergunta por quê. Ele fala que ele é de uma família pobre, que ela é de uma família rica. Ela então muito racionalmente joga na cara dele e o Hiro, ele é o quê? Um avestruz? O Pop então fala que é diferente. Eu achei, ah, ele vai falar que é diferente porque ele gosta do Hiro e não dela, né? Mas enfim, ele deseja tudo de bom pra ela. Fala pra ela voltar pra escola dela, não estragar o futuro dela. E a Peilin fala que tudo bem, mas tudo que ela deu para o Pop ela não vai pegar de volta, incluindo os sentimentos dela. Quando o Pop então fica reclamando que o Hiro não tá aparecendo ali, que ela tá com saudade dele e tal. A mãe do Pop aparece aqui cheia de presentes, gente. O Pop fecha a cara na hora, mas o pai do Pop acolhe. A mãe do Pop aqui fala para o Pop que independente de qualquer coisa, ela ainda é a mãe dele. O Pop então conversa com a mãe dele, ele fala pra ela que tá tudo bem ter ambição, mas que você não deve ultrapassar os limites. E tá tudo bem mesmo ter ambição, gente. É importante ter ambição na vida, né? Só que é como o Pop disse, tem limites. O Pop então deixa claro pra ela que não quer a ajuda dela, que não quer o dinheiro dela, que se ele for estudar no exterior, ele vai conseguir sozinho. Fica chocado quando a mãe dele revela que tudo que ela faz é por ele e que ela não quer que eles fiquem atrás do Hiro, né? Que se o Hiro se tornar um homem bem-sucedido ali, porque ele tem apoio, porque ele tem o dinheiro, tem os contatos e tal. Ela não quer que o Pop se sinta frustrado e inferior ao Hiro. Mal sabe ela, gente, que o Hiro vai dar tudo, tudo para o Pop. O Pop então pergunta pra ela como que ela pode pensar assim do seu marido e do seu afiliado. enfatiza pra ela não impor os seus pensamentos podres nas outras pessoas, que ele tem vergonha de ter ela como mãe e que ele tem pena do Hiro por ter ela como madrasta aqui. Não é o bastante ela já ter roubado o pai do Hiro dele? O que mais ela quer dele, né, gente? A mãe do Pop fica sem palavras aqui e o Pop vai embora pleno. O Pop então vai até a casa deles, né, gente? Ele manda um monte de mensagem para o Hiro ali, mas reparem que ele nunca fala dele na mensagem, né? Ele sempre utiliza as outras pessoas ali. Até que chega o momento que ele acaba falando dele, falando que se o Hiro não fazer o que ele quer, ele vai ficar bravo e tal. Só que o Hiro não estava em casa, ele deixou o telefone carregando, por isso que ele não estava respondendo as mensagens. O Pop então começa a pensar aqui que o Hiro pode ter falado sério quando diz pra ele não voltar. No entanto, ele é surpreendido aqui quando o Hiro aparece atrás dele. O Pop então se entrega totalmente a essa avalanche de saudades que ele está sentindo aqui do Hiro e o abraça com força. Acalmando e aliviando o seu coração ferido e deixando as lágrimas que ele tanto segurou sair aqui. O Hiro o abraça com força também. É um abraço bem de namorados entre eles que aconteceu aqui. Nada precisou ser dito nesse momento. O amor deles estava visível nos olhos dos dois. O August e o Mac sendo muito bons. Só que mais uma vez, no final, eles acabam estragando a cena de novo. Os dois ficam bem próximos. Parece que eles vão se beijar. E aí, eles vão se beijar? Não vão se beijar. Vão se beijar? Não vão se beijar. Não beijaram. E aí, corta para os dois se divertindo ali no feriado de Sonkran. Uma garota aleatória se aproximando ali do Hiro tentando flertar com ele e o Pop entrelaça na mão dos dois ali deixando claro para ela que o Hiro tem dono. Depois a gente vê eles na banheira juntos, o Hiro flertando com o Pop. O Pop repreendendo o Hiro aqui por estar pesquisando de como fazer sexo com o Pop sem machucar o Pop tanto, né? O Pop falando do ponto G ali e falando para o Hiro ler alguma coisa mais decente. E aí, depois, o Hiro tentando fazer o Pop dividir uma batatinha com ele, né? E o Pop se afastando. Os dois deitados na cama sem camisas, abraçados. São cenas que são para ser fofas, são para trazer uma intimidade maior entre eles. Algumas são para ser engraçadas. Mas acaba não funcionando, gente, pelo menos comigo, porque a gente sabe que não vai rolar nada entre eles. Vide a cena de reconciliação deles que a gente acabou de assistir. Então, essas cenas, gente, parece que eles fizeram ela só para dizer que lá na UiTV tem a versão uncut, né, gente? Por quê? Porque tem eles falando malícias, né? É isso. Disse para vocês que teve somente duas coisas que eu gostei desse episódio, né, gente? O primeiro foi o Pop falando ali que estão me sequestrando de novo porque eu ri nessa cena. Me tirou uma gargalhada sincera. E a segunda foi o Pop ficando com ciúmes e entrelaçando a mão dele com a do Hiro aí deixando claro para a garota que o Hiro é dele. E só, meus amores, e é isso que eu tinha para comentar do episódio 7, né, gente? Meu Deus do céu, Brasil. Mas, enfim, eu irei comentar preview do episódio 8 que eu não gostei nem um pouco, mas eu vou comentar aqui com vocês. As minhas expectativas já estão praticamente quase abaixo de zero. Eu não sei se a Dicta de Iru em Tailândia vai conseguir recuperar. Eu espero que sim, que eu volte na próxima resenha falando não, gente, eu estava errado. O episódio 8 foi bom. Mas, assim, gente, não sei se vai rolar isso não, viu? Mas, enfim, respeito que eu não quero falar do próximo episódio. Se você gostou do vídeo até que não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Beijão, para você que ficou comigo, bora detalhar a preview do episódio 8 de Adicta de Heroin, o antepenúltimo. Vamos lá. A preview abre com o Olin acusando o Tiger de hackear o celular dele, ter mandado uma mensagem para uma garota ali. Olin fala para o Tiger ali que ele vai ter que resolver essa situação. Depois a gente vê os dois próximos, parece que o Olin fica meio encantado pelo Tiger aqui. E aí aparece uma nova garota que está próximo do Olin aqui. E o Hiro acaba pegando o Pop perto dela, né, gente? E o Hiro já vem virado no Jirai, perguntando para o Pop que diabos que ele está fazendo, né, gente? Acho que o Pop não estava fazendo nada não, gente. Estava só cumprimentando a garota. Só que coincidiu com o momento do Hiro ver, né, gente? O Hiro, pelo jeito, deixou de ser chifrudo conformado e voltou a ser ciumento. Por que, Kevin? Porque o roteiro quer, entendeu? Enfim, gente, como é que estão as expectativas de vocês no episódio 8 de Adicta de Heroin? Vocês concordam o que eu falei? Discordo completamente, comenta tudo por mim e bora discutir. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão. Bye, bye!